Somos diferentes, criados pelo mesmo Deus, feitos a sua imagem, redimidos pelo mesmo sangue, mas chamados para ser uma só igreja, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Diferentes, com histórias diferentes, vivências, contextos, realidades distintas em distintos aspectos. Mas nunca, como hoje, as palavras da oração de Jesus se tornaram tão necessárias. Ele disse, eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas, tanto quanto me amas. Música 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 Música